Bom dia, bom dia, fazer igual a selene cactus, bom dia, bom dia, gente, hoje aqui o dia amanheceu chuvoso, eu vim mostrar aqui a floração das minhas rosas do deserto, olha que proteção mais linda, gente, essas meninas aqui estão sempre me dando flores, olha pra que marbutão, eu vou virar ao lado dessa menina aqui, primeiro eu vou mostrar pra você, olha o caldex dessa menina, o corpinho, tem gente que chama caldex, eu chamo caldex, né, olha o corpinho dessa menina, mas enquanto isso deixa eu mostrar a outra floração, floração aqui e floração aqui com mais botões, gente, olha o que é que tá acontecendo aqui, que corpo mais lindo, só que as folhas, elas são viradas pra lá e esse corpo perfeito virado pra cá, no sentido contrário, aqui há muito tempo deu uma podridão, aí o que foi, não sei se vocês lembram, eu falei aí no canal e aí eu fiz uma limpeza, coloquei canela, cicatrizou, mas ficou buraco, aí eu coloquei um pedacinho de carvão e nasceu essa coisa linda aqui, que é a mãe de milhares, por aqui rosinha do sol aberta, na época de chuva, 11 horas, vou virando pra vocês aqui, pra vocês verem a outra agora, olha que coisa linda, essa menina aqui, essa cor aqui é maravilhosa, é porque não dá pra vocês verem direito no celular, é um vermelho, gente, vivo, muito lindo, você vê a diferença também delas duas, ó, essa meia rosadinha com detalhes branco e essa com as pétalas todas vermelhas e o labelo branquinho, gente, eu amo essa rosa do deserto, essa daqui já chegou a um metro, eu fiz algumas mudas, vocês também lembram, tem aí no vídeo, e essa daqui, ela dá mais folhas nas pontas, ó, ó como tá caneluda, tá vendo? Eu estava pensando em fazer aqui uma poda, mas eu fico com pena da bichinha, aqui tem muito tempo que também deu um problema nela aqui, não sei se foi pulgão que foi, apodeceu, e aí eu coloquei canela, cicatrizou, agora que tá vindo brotação, aqui tem outra brotação também, eu vou, vindo mais aqui, ó, eu vou esperar ela crescer mais, pra poder eu podar ela toda, ó, vou deixar ela mais ou menos aqui, ó, desse tamanho aqui, e vê-la brotar, não tem que ter pena não, gente, tem que fazer igual as meninas mesmo, decapitar, não tem pra onde correr não, depois uma canelinha, e aí a gente vai ficar cheia de mudinhas dessa menina, porque ela é perfeita, viu? Ela é muito linda, aqui tinha uma 11 horas bonita, mas aí choveu, já fechou. E por aqui é isso, gente, queria mostrar pra vocês essa lindeza. Ah, gente, deixa eu dizer uma coisa, eu vou mostrar pra vocês agora, sabe o quê? Aquele colar que eu mostrei pra vocês, um colazinho de, eu disse, na verdade, eu disse que ia mostrar pra vocês o coração que eu ganhei, o coração é emaranhado. Bora lá? Bora aqui. Olha o tamanho dessa menina aqui. Olha, a gente vai mostrar uma coisa, termina mostrando outra, né? Olha pra aqui, ó. Uma pálida, um francesquinho, um cacto aqui, é... Castelo de Fada, Mickey, nessa xícara aqui, ó. Olha o tamanho dessa menina aqui, ó. Ó. Tá vendo? Por falta de só, olha como ela ficou. Mas aqui, já na ponta aqui, já tá vindo certinho e tá cheio de mudinhas. Então, sem muita conversa, vamos lá. Aqui em breve eu vou desmanchar, que esse terreno não é meu. Como vocês sabem, eu fiz esse jardinzinho aqui, mas tem dono. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. De uma folhinha que eu ganhei de gal. Olha. Não tá bonita? Esse fofucho aqui, olha, já deu um novo, ó. Novo brotinho. Nasceu. Aqui também tem mais, ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Peraí. Meu coraçãozinho não cai, né? Olha. Vocês estão vendo? Que lindo. Olha o outro aqui dentro, ó. Uma folhinha. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Aí eu coloquei aqui no meu bob esponja. Então, meus amores, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje, nesse pé de árvore aqui, ó. Nesse... Aqui, ó. Eu peguei... Acho que foram seis escargôs. Tudo aqui, ó. Grudadinho no caule. Aí eu peguei, coloquei uma luva, botei no saco e joguei fora. Aqui meu chifre de viado. Olha. Brotações novas também. Esse aqui... Vindo brotação. Tá vendo? A pitaia que eu coloquei aqui junto com algumas orquídeas no pé do coco. Esse menino que nunca me deu flores. Já falei pra você também. Fiz várias mudas, ó. De uma mudinha que eu ganhei aqui também. Eu ganhei essa muda aqui. Aí dessa muda eu fiz essa. Duas. Três. Quatro. Essa semana eu ia paudar ela aqui. Eu ia de novo pegar ela assim pelo meio. Paudar. Porque ela tá muito grande. Aí quando eu vim decidida a fazer isso, que eu olho... Deixa eu ver. Deixa eu aumentar pra vocês. Olha lá. Tá vindo brotação. Tá vendo? Então vou aguardar. Esperar mais um pouquinho. Pina que é tão alto que eu só vou poder ver as flores do alto, de lá de cima da minha casa. Ou então eu vou ter que subir em algum lugar. Ou fazer como eu fiz agora, aumentar a câmera pra vocês verem. Viu? E é isso aí. Aqui mais flores. E vamos embora, né? Como diz a minha amiga Jo. Espalhar amor por aí. Nesse mundo verde. Aqui também, ora. Acho floral. Fiz esse jardim aqui, ó. De Sansevérias. E é isso aí. Não vou puxar muito não pra esse vídeo não ficar muito longo. Bom dia. Bom dia pra vocês. E fica comigo, viu? Tchau.